Bem, vamos conversar agora com o empresário Márcio Beleze, titulado do Grupo MB Capital, falando diretamente de Curitiba, onde hoje está sediado o grupo. Márcio, é um prazer falar com você. Está tudo bem? Tudo bem. E o nosso povo aí? Está tudo em paz, tranquilo. Márcio, como é que está a situação da construção civil? Houve-se falar de um aumento substancial no preço dos insumos, que vai afetar naturalmente o preço do metro quadrado. Você que está lidando diretamente com isso. Qual é a situação? Sem dúvida, nós estamos aí em Belém sentindo isso. Depois da pandemia, começou a retomada do mercado imobiliário e as empresas, os fornecedores, também começaram a sentir a demanda maior. E tem itens, por exemplo, que tivemos uma surpresa desagradável. O cobre, que é uma commodity, que é a base de instalações frigoríficas para você fazer uma rede de ar-condicionado de um prédio, como nós estamos fazendo no Porto Quality, por exemplo, aumentou em dois anos 100%. Então, agora, quando nós fomos terminar o prédio, eu tinha um orçamento, fui executar o mesmo orçamento, 100% de aumento. O dólar teve uma variação nesse período do último orçamento que nós pegamos em 2008, de 57%, mas a commodity é o mundo que manda. E eu não tenho jeito, tivemos 100% de aumento. Mas até coisas menores, como o paisagismo, por exemplo, nós estamos contratando agora para o Porto Quality também, eu tomei um susto. As plantas ornamentais e decorativas aumentaram em 18 meses em 70%. Então, claro que isso é reflexo de oferta e demanda. Então, agora, o que está acontecendo é que as coisas começaram a aquecer, muita gente estava parada. Então, vai querer tirar os pontos de quatro meses. Então, os novos empreendimentos têm que ser bem planejados, entende? Qual é a situação do cimento? O cimento estava com a produção muito reduzida, porque a demanda da construção também estava reduzida. E houve também o impacto direto da pandemia nas fábricas, porque diminuiu o pessoal. Então, é uma combinação de fatores e, de repente, dá uma retomada exclusiva do setor. Então, é natural. Até as empresas retomarem o ritmo normal, as plantas industriais se reorganizarem, vai ficar faltando cimento e com preços maiores. Isso não tem jeito. Você já está sentindo a retomada do mercado, como você falou? Realmente voltou a... Total. É interessante. Essa retomada, por exemplo, aqui no Sul, essa retomada já ocorreu há uns três meses atrás. Independente da pandemia estar no pico agora, aqui em Curitiba, por exemplo, a cidade se assustou há três meses atrás com a notícia de jornal, etc. Então, nós já vivemos aqui a quarentena anterior. Então, desde abril e quarentena aqui. Então, o mercado imobiliário não conseguiu ficar esperando passar essa onda de quarentena. Então, naturalmente, os empreendimentos começaram a serem lançados, com quarentena sem quarentena, porque ninguém aguenta ficar parado muito tempo. Então, veio a onda de São Paulo, que já está aquecida pelo menos 90 dias no mercado, e um aumento em média de 24% já de vendas no mercado imobiliário de São Paulo. Isso afeta diretamente aqui no Sul. E Belém percebia agora, esse mês de julho, também coincidiu, porque o nosso mês de retomada aí seria julho, porque a pandemia já diminuiu muito. Então, praticamente foi o final de junho, já estava controlado em Belém. Só que coincide com as férias de julho de Belém, que, por incrível que pareça, mesmo as pessoas estarem em meio de férias, três meses pela pandemia, respeitaram o calendário de julho, e todo mundo foi passar lindas. Então, isso dá um impacto também. Mas, pelas redes sociais, você percebe a retomada, porque, mesmo não estando fisicamente em Belém, a procura e as reservas, as transações, elas começam realmente a mostrar sinais de retomada. Bem acentuado, entende? Você tem um marco muito importante em obra na cidade, e como é que está a situação do Porto Quality? Quando você conclui? Quando você entrega? Nós estamos agora na fase final, e, como eu te disse, estamos enfrentando algumas dificuldades, mas já temos que encarar, que são esses aumentos explosivos de alguns itens que ficaram no final da obra. Nós estamos, nesse momento, concluindo a instalação dos últimos elevadores, que nós conseguimos comprar todos no final de dezembro. lá são dez elevadores, faltam apenas dois para serem concluídos. O hospital está praticamente pronto, faltando detalhes que o próprio Porto Dia vai executar. Então, agora nós estamos para concluir esse semestre a obra. Então, é coisa para este ano, ainda sem ver. É, exatamente, é para este ano. Pássio, outra coisa que ouve-se falar muito, com o home office, que era necessário na pandemia e acabou virando moda, diminuiu, afetou o mercado de locação corporativa, uma área que o Grupo MB Capital atua muito. Qual é a situação real? Olha, Mauro, eu vou te dar a minha opinião. É lógico que, de forma imediata, se nós olharmos para esses meses, afeta as empresas. Muitas trabalham com uma política nacional, então, orientação vem de fora, do Brasil, de São Paulo, e eles realmente dão essa orientação. O home office não é novidade para ninguém, isso já existe há muitos anos. Inclusive, vários segmentos empresariais já adotam o home office com estratégia de trabalho. Você mesmo, muito antes da pandemia, eu estou acostumado a receber entrevistas sempre da tua casa lá de Coraci. Então, isso não é uma invenção da pandemia. O que nós estamos vivendo agora é uma necessidade pontual de isolamento social. Mas não acredito que isso vá perdurar de forma estável por muito tempo. Por quê? Tenho conversado com inúmeros amigos de São Paulo, que eu trabalho em mesas de câmbio, plataformas financeiras, eles me relatam que a produtividade caiu drasticamente. Hoje em dia, para você aprovar uma operação de crédito ou fazer alguma coisa nesse setor, a pessoa responde um e-mail duas, três horas depois que recebe, ou está entretida com o filho em casa, dando aula, porque o filho também está online, e então o pai acaba ajudando a mãe, ou a mãe, se é funcionária da empresa, acaba se envolvendo com o filho. Nós estamos vivendo um momento atípico. Esse momento atípico não vai perdurar. Nós estamos vivendo que muitos setores já estão voltando à normalidade e logo a vacina, que na verdade são 165 vacinas, já estão em processo de liberação, das quais seis delas já vão ser liberadas ainda nesse ramo. Então, na verdade, vai perdurar que setores que não se afetam. Por exemplo, no meio jurídico, eu percebo que os juízes, por exemplo, eu vejo aqui em Curitiba o programa de produtividade do Tribunal da Justiça aqui, de Curitiba, estimula o home office, e dá, inclusive, um adicional no salário dos juízes. Mas isso funciona, porque a pessoa tem um ambiente preparado com home office. O juiz tem um nível social elevado, ele tem um gabinete na casa dele, ele tem uma boa internet. Não são essas situações que nós vemos na maioria da casa dos brasileiros. Nós temos poucas pessoas com estrutura familiar, estrutura física, para poder executar um trabalho no home office com eficiência. Então, isso aí, na verdade, eu escutei uma entrevista do Abílio Diniz essa semana, e fiquei, achei muito bacana. Ele disse, olha, o home office eu já tenho há 15 anos atrás. Eu sempre estimei para mulheres grávidas, pessoas que vão se recuperando de síndromes, para não cortarem o vínculo na empresa, trabalharem de casa. Mas o mundo vai voltar a ser como era antes, com alguns hábitos modificados. As pessoas vão poder voltar a ir para as boates, vão querer se esfregar nas praias. E isso nós já estamos vendo aí. Você viu que mal acabou a pandemia, já tem um milhão de pessoas em salinas. Bem, assim como você foi afetado na locação comercial, corporativa, parece que você está nadando de braçada na área logística, não é isso? Não, não. Na logística, nós temos um problema sério. Porque o que acontece? A logística aumentou a vacância absurdamente. Para você ter uma ideia, a nossa história é... Quando esses grupos chegando, grupos varejistas chegando... Mas que não... Mas presta atenção. Só consegue ter um resultado positivo enfrentando a pandemia grupos que estão voltados ao e-commerce. Então, grupos que têm retaguarda do e-commerce, de fato, pontualmente se destacam. Mas e os grupos que não trabalham com o e-commerce, com a armazenagem de alimentos, com a armazenagem de medicamentos e outras atividades em geral, distribuição de óleo, de lubrificantes, esses são nossos clientes atuais. Esses tiveram um problema sério. Então, eles pedem para não pagar o aluguel, pedem para reduzir o valor do aluguel e muitos estão indo embora de Belém também para reduzir o número de funcionários e concentrar em outras metrópoles. Como foi o caso da Ronda, por exemplo. Perdemos a Ronda, que ocupava quase 10 mil metros quadrados. Do dia para a noite, a Ronda me mandou uma carta dizendo que era para unificar a planta dela em Teresina e ia sair do mercado de Belém. E esse mês está nos deixando aqui, demitindo uma série de funcionários e ficando área ansiosa. Então, a ideia é positiva para quem tem viés e e-commerce. O resto vai demorar para se recuperar. Hotelaria é uma área também muito afetada pela pandemia. Em termos de Belém, vários hotéis fecharam, assim por diante. E no momento que muita gente está saindo do setor, o Grupo PMB Capital está voltando para o setor em nível de Belém. Por que isso? É uma estratégia muito bem desenhada. Nada é por acaso. O que acontece? Como nós nos firmamos com relativo sucesso com a rede Estada, que já opera mais ou menos 650 apartamentos há três anos em Belém, nós percebemos que, para nós nos mantermos no mercado como Belém, nós tínhamos que reduzir o custo operacional. Ter um staff do nível que nós temos hoje concentrado para dois empreendimentos, mesmo que grande, estava saindo caro. Então, nós olhamos que a saída seria a escala. Ou seja, nós teríamos que ter mais unidades para diminuir esse custo fixo e ter mais poder de fogo no mercado executivo. Então, com uma plataforma mais robusta, com cerca agora de 50% do mercado, nós conseguimos melhor posicionar a nossa empresa, precificando as tarifas e reduzindo o nosso custo operacional de uma forma que a equação vai nos fechar melhor. E, a médio prazo, eu acredito que a hotelaria vai retomar os níveis que nós estávamos no ano passado. Nós já estamos sentindo esta recuperação. Nossos hotéis já estão recebendo demandas e reservas para o dia de setembro, não agosto, mas de setembro, que nos deixam bem otimistas. Nós já estamos recebendo demandas, para te ter uma ideia, em torno de 70% do que nós tínhamos no mesmo período do ano passado. Então, 70% do que tínhamos no mesmo período do ano passado não nos deixa resultado operacional, mas não nos deixa em situação de fechar o hotel também. Então, nós vamos trabalhar com eficiência, com escala, objetivando trazer resultado o mais rápido possível. Eu acredito que vai acontecer ainda no final desse ano. Bem, o Grupo BB Capital firmou sede em Curitiba. Isso significa que não teremos novos lançamentos em nível de Belém? O mercado de Belém será abandonado pelo Grupo? Não, não, não. Nós estamos com uma outra estratégia para Belém. A estratégia é fazer parcerias com empresas na área de incorporação imobiliária, em que nós possamos passar o nosso know-how, os nossos terrenos, os nossos projetos, para que no dia a dia isso fique em comando de outra empresa. E nós, na verdade, vamos ficar participando do empreendimento, mas não de forma ativa. Então, de forma indireta, estaremos lá com a nossa marca e realizando esses empreendimentos. Agora, na hotelaria e na logística e na área do loteamento, nós estamos já, inclusive, fazendo já uma aprovação, que já dura sete anos na cima do Estado, e agora, finalmente, está sendo aprovado, que é um grande mega empreendimento na pera do Rio, que é em Santa Bárbara, que nós vamos dividir lá em quatro grandes lançamentos. O primeiro deles já está em fase bem adiantada de projeto. Nós vamos ter lá uma grande praia artificial, apartamentos pequenininhos, de 30 a 60 metros, voltados para o final de semana, com um tipo de fracionamento familiar, que é uma nova tendência que nós temos aqui no sul, que, na verdade, você divide uma pequena unidade com quatro pessoas, ou seja, membros da família. Não é o fracionado com 20 cotas, que é o modelo que a gente está acostumado a ver aí no norte e em outras cidades. Então, na verdade, nós vamos estimular que as pessoas saiam da cidade nos finais de semana, para uma pequena residência no meio da mata, com uma praia de água cristalina, pagando um valor muito, muito dentro do seu orçamento, e que vai dividir isso ou com amigos íntimos, ou com a própria família. Então, essa é a nova tendência. Vamos também para o loteamento industrial. Então, vamos lançar um loteamento industrial comercial, ali na Estrada do Mosqueiro, também em outra área. Então, na verdade, é só a estratégia. Entende? Porque a construção civil... Aquele empreendimento em torno da Igreja Mãe da Assembleia de Deus continua de perto? Esse está em fase bem adiantada agora, foi remodelado pela nova tendência do mercado imobiliário. Ele está bem agora adiantado. e nós estamos em negociação com dois parceiros locais para daremos o suporte operacional que nós precisamos. E vamos ver o que vai dar. Acho que até o final do ano, a gente deve ter já uma parceria nova anunciada aí. Márcio Beleze, muito obrigado por essas informações, essa entrevista. Boa sorte aí na sua atuação de mercado. E não esqueça de Belém. Um abraço, obrigado. Um abraço.